No vídeo de hoje vamos dar algumas dicas sobre bolsas e vamos mergulhar no mundo sofisticado e versátil das bolsas femininas na cor marrom. As bolsas na cor marrom são um item indispensável em qualquer guarda-roupa, e como escolher a bolsa perfeita para o seu estilo? É só conferir esse vídeo, vamos dar várias dicas incríveis que certamente vão te ajudar nessa escolha! A cor marrom é uma escolha incrivelmente versátil quando se trata de bolsas, ela se encaixa facilmente em qualquer paleta de cores, o que torna uma opção segura e elegante. Se você também gosta da cor marrom e quer ver outros acessórios com essa cor maravilhosa aqui no nosso canal, é só deixar pra gente nos comentários, amei o vídeo, que vamos entender que você quer que a gente traga outros acessórios com essa cor incrível! e vamos preparar uma outra seleção pra você! Se você deseja dicas de lojas, fornecedores, mais dicas de moda e várias outras dicas do universo feminino, confira o nosso blog que deixamos na descrição do vídeo, lá você encontrará dicas incríveis! .... E aí E aí E aí As bolsas na cor marrom vêm em uma ampla variedade de estilos, desde as clássicas bolsas de couro até mochilas, bolsas tiracolo e bolsas de ombro. Independente do seu estilo pessoal, você encontrará uma bolsa marrom que se adapte perfeitamente à sua preferência. Legenda por Sônia Ruberti